E quando nós tava no início Não quis tá comigo, o que houve eu não sei E que a ideia de pedir tempo tá arrependimento Talvez pra você fosse a bola da vez Vai ver que deu saudade Me procurar com mapa de mensagem Vacila porque eu não dei time Na minha vida cê não entra, não palpita e nem faz parte Solzão 40 graus de CBR Por nona na garupa, na quebrada é o melhor jet Acelera, me dá madrugos, menos onde pega, pega Só que eu tô mais tranquilo e mais jogado de fato De repente até dizer menos emocionado Porque é quebrar a cara com ela Vi quem disse cê no Eric E a vida não parou pra me mandar recado Tô valorizando eu Não sei o que cê pode interpretar Mas tô valorizando eu Vai ser só machado Tô valorizando eu Não sei o que cê pode interpretar Mas tô valorizando eu Vai ser só machado E quando nós tava no início Não quis tá comigo, o que houve eu não sei E que a ideia de pedir tempo tá arrependimento Talvez pra você fosse a bola da vez Vai ver que deu saudade Me procurar com mapa de mensagem Vacila porque eu não dei time Na minha vida cê não entra Não palpita e nem faz parte Solzão 40 graus de CBR Morenona na garupa, na quebrada é o melhor jet Acelera, me dá madrugos, menos onde pega, pega Só que eu tô mais tranquilo e mais jogado de fato De repente até dizer menos emocionado Porque é quebrar a cara com ela Vi quem disse cê no Eric E a vida não parou pra me mandar recado Tô valorizando eu Não sei o que cê pode interpretar Mas tô valorizando eu Vai ser só machado Tô valorizando eu Não sei o que cê pode interpretar Mas tô valorizando eu Vai ser só machado Tô valorizando eu 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 Tô valorizando eu